Boa tarde. Oi. É da senhora, Carreta? É. A senhora que pilota? Desde 58. Desde 58? Há algum ano na estrada? Algum ano. Eu tô filmando a senhora aqui, posso? Não é todo dia que a gente vê, né? Que idade que a senhora tá hoje? Hoje eu vou fazer dia 4 de dezembro, 84. 84 anos na boleta de um caminhão? Sim. Mas tá louco. Parabéns, senhora. Obrigada. Show de bola, apertando a loma. Eu sou daqui, eu trabalho aqui, na Brahma, né? Ah, na Brahma. Mas que legal. E vai sozinha pra cima e pra baixo e com você? Sempre sozinha. Mas agora eu tinha machucado a minha perna, estourou umas varizes, por isso que eu saí de sangue. Aí o que que eu faço é que ia junto. Mas ele não dirige muito pra frente e vai. Não é completo ainda, né? Sim, bá. Show de bola. O caminhão é da senhora? Sim. Não é da senhora? Eu sempre tinha dois, eu quero ver se compre mais um. Porque a viagem curta não tá mais dando nada. E viagem longa, eu tava vendo o frete agora. Há dois anos atrás, nós cargamos o leite daqui pra Fortaleza. Há 12 pila. Há 12 mil a viagem. Agora hoje tá no reino. E vê quanto subiu o óleo. Há 12 anos? Há dois anos atrás. Há dois anos atrás? É, ganhava 12. Hoje fez 6 de ano. Vamos ver como é que tá, né? Ele tá muito caro por aí e tudo. Ainda tá ganhando 12? Ainda. Temos que ver se conseguimos ainda pelo preço mesmo. Ah, estalo. Se numa mão, hein, pô? Botar a lona? Não, não. Estamos só vendo o Instagram de Deus. Ele levou pra lá e começou a chover. Ó, meus parabéns. Se existisse mais gente assim que nem a senhora, o Brasil ia pra frente, tá? É, eu te digo, né? Tchau, então. Não, não trabalha aí, é. Trabalha assim? Sim.